A ideia é incentivar o treinamento, o estudo, e acho que isso foi conseguido com uma palestra, com uma simultânea, muitas crianças ali, os pequenininhos se divertindo, é uma coisa que vão guardar para o resto da vida. Tivemos um torneio de lama ontem e um rato no hoje. A pessoa até estava brincando, tivemos aí uma atenção, uma tradição aqui no Rio de Janeiro, alguns estão até chamando de maldição, o clube, o clube, o clube, a gente prefere não dar esse nó, a gente já vai pegar mal, realmente isso aqui é um histórico aqui do clube, que é duro, jogar aqui. O pessoal talvez não tenha um vejo muito alto, mas geralmente quem vem aqui dá uma gemidinha, como diria o Mareco, o Mareco, né? Liberdade? Liberdade. 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 Então, o Mareco, mas que é um vejo, assim, no vejo que se fala, né? Toda é uma verdade. Tem uma grande conquista para o seu mesmo. Nesta no Mareco, aí a Nira, né? Então, a gente pretende que o papel estiver disponível aí, saiba que quando a gente fizer uma próxima festividade, ele nos prestigie, se der tudo certo, eu acredito muito nisso. Então, vamos fazer aqui a aplicação. Segundo lugar, o feminino, ficou a Yann, que não sabe, que depois de pegar para ela, você vai escolher ela, não sei se não, e a candidata feminina, Yann Barnes. Aplausos Aplausos Um, dois, três Aplausos 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 Esse menino? Esse menino? Tá gravando, né? Esse menino Baixo de farinha Boa Amador Boa Amador Boa Eu vou essa camiseta aqui do Canheque que tá Ele está em estilados Nossa, até conhece o Amador Pata nudo aqui Tito do Amador Acho que ele não quer a vitrineira. O campeão amador vai impulsar medalhas também. É o preço de quarentena. Vai ganhar alguém! Vai sair o Rating Rápido, Piro e Guilherme de 2000 e Furco ou é cá? É, 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 é. Bom, temos que modificar o regulamento. Rating Físico e Xadrez Rápido também vai ter que entrar na área. O quarto lugar é, mas posso alguém que vai ligar, eu dei sorte de lembrar o exemplo de Mórdia também, mas o patrão que dá mano. O patrão que dá mano. Eu não sei como é isso. Deu? Tá, por favor. Entendeu? Não estou aqui não, mas os jogadores tem um trabalho lá embaixo. Entendeu? O patrão que dá mano. Tá fazendo uns, brilhando, também. Olha! Vamos ver todos os filmes fantásticos pela frente. É, eu. Não, 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 não. É, eu. Não era você não, não era você. Não era todo eishquanto. Não era todo eishquanto. Não era nada de novo, não era outro que o voto. Não era de novo, não era da casa. Não, era doce. Os juros a quantos juros? Os juros a quarentinha Quarentinha, tá certo Vinte e bem E se o vice campeão O jogo também não está em bolso Não acredita que Você não acredita que Não está em bolso Tem que fazer O maior campeão brasileiro Na terra da serneira Sempre aqui, o número 122 No mundo Oitavo das Américas Rafael E uma coisa que eu sempre digo Quando tem essas vidas Aqui no clube É que não basta ser forte Tem que ser gente boa, tem que ser bacana, tem que ser legal Então Tem que agressar essas fiadinhas Ja, não Mas que quatro São os versículos assim A gente tem três mil Desse grande Tem que conseguir Doce aí Que você vai ganhar Um despeito aí por lá E o campeão de expomos, né? Aquele que parece que o tempo não passa para ele Vira-se mesmo E o campeão de expomos, né? E o pior é o campeão para a ANS! Isso aí, vice-campeão brasileiro absoluto! Várias vezes campeão para a ANS! Várias vezes, né? Vice-campeão para a ANS! É isso aí! Tenha a palavra, Eduardo! Bom, o público de Cadeira, o público de Cadeira é um clube realmente que funciona, né? Só desde o começo que ele resistiu, nunca parou, e sempre revelando aos jogadores, jogadoras, né? E todos os clubes que existem no Brasil há muitos anos, acho que é o clube que mais cordeiros faz, que mais eventos faz forte também, e esperamos todos nós que o público tem uma vida muito longa! Isso aí! Agradeço a oportunidade, foi um fim de semana ótimo aqui, muito bem tratado, não só no tabuleiro, que o Vitório vai abraçar um pouquinho hoje, mas é muito bom tudo, e vamos ver se, antes que a gente começou, de voltar mais vezes, eu estou exposto a, eu estou, também desenvolvendo agora esse trabalho como treinador de xadrez, uma coisa mais séria, então, estou muito focado nesse tema de cursos de xadrez, palestras, na verdade, a minha cadeira é a direção mais para esse lado, então, estou muito feliz aqui de voltar, e eu quero agradecer também, quem sabe o próximo é o Tanecinho também, e faço programação completa, e agradecer porque foi muito bom! Então é isso pessoal, obrigado a todos, né, e vamos participar das atividades sempre! Isso aí! Obrigado!